Overdome, quando o software de alto desempenho encontra as Cripple moedas. Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Overdome. Então neste vídeo vou mostrar aqui um pouco mais sobre esta plataforma, onde já existe um jogo, existe também uma moeda que foi lançada na Coin Store, eu já mostrei em vídeos anteriores, portanto o que eu vou mostrar aqui é realmente a parte, isto é, por dentro da empresa, quem está por trás da empresa, como é que funciona todo este processo dentro da Overdome. Então meus amigos, vamos lá, então o que é a Overdome? Então temos aqui Crypto Trading, que é uma ferramenta automatizada, criada para agilizar um processo ótimo de negociação, usando a estratégia de arbitragem. Depois temos aqui o jogo Red Extraction, portanto é um jogo inovador de defesa da torre do tipo ROG, que coloca os jogadores no centro da extração de recursos interestelares. Portanto, você aqui pode jogar este jogo de graça e vai poder ganhar lá um token que pode também trocar por dólares. O jogo é o chamado Play to Earn, jogar para ganhar. Então o token também já listado, eu já mostrei na corretora da Coin Store, vocês podem adquirir lá. Os jogadores podem optar por negociar a essência acumulada durante as suas jogadas em troca de tokens OVDM. A essência, o valioso recurso extraído dos núcleos dos planetas, torna-se uma mercadoria comercializável dentro do jogo. Então os jogadores podem converter a sua essência acumulada, portanto eles vão ganhando lá um token, que depois podem então trocar pelo OVDM. Então, quem está por trás do projeto? Temos aqui o McElly Deslance, é o CEO, portanto ele é um gestor experiente com mais de 20 anos de experiência em gestão de retalho, também um empresário e orador internacional desde 2016 e um verdadeiro entusiasta de Cripa Moedas. Ele é um homem sério com grande determinação, a sua carreira demonstra a sua capacidade de conduzir consistentemente os projetos ao sucesso e exceder os objetivos estabelecidos. Aqui também temos o outro CEO, Alain Bienvenu, que é então um gestor experiente em domínios de serviço ao cliente e logística. Ele trabalhou vários anos como diretor de gestão de grande distribuição na Europa, uma posição marcada com um grande sucesso. Ele possui competências no marketing de rede, quase 20 anos de experiência no terreno, e também o sucesso comprovam os seus resultados excepcionais nos últimos anos. Então, vamos lá ver aqui o Bruno Pereira, que é um português, meus amigos, que está aqui na empresa. Então, ele é vice-presidente de vendas. Então, o Bruno é apaixonado pelo mercado financeiro, onde se tornou investidor no mercado de Cripa Moedas e imobiliário. Ele é residente em Portugal, com mais de duas décadas de experiência na indústria do marketing de relacionamento, tendo uma carreira de sucesso marcada por certificações, prémios e inúmeras conquistas ao redor do mundo, com uma capacidade de adaptação a diferentes culturas, facilidade na comunicação fluente em três idiomas, português, inglês e espanhol. Isto permitiu que a sua rede de contatos crescesse por todo o mundo. Então, o Bruno, em 2015, apaixonou-se pelo mundo de Cripa Moedas, começando a aprender a explorar este mundo desconhecido. Sem dúvida, foi a melhor decisão que tomou até hoje. Defensor do mundo cripto, um mundo de constante evolução, que nos obriga a estudar e acompanhar este mercado diariamente. Com formação e certificação em coaching e programação neurolinguística, tem como objetivo formar, ensinar e educar as pessoas para este grande momento em que vivemos, no mundo dos negócios, ou seja, preparar-se para a informação privilegiada que irá partilhar com todas as pessoas, podendo impactar e gerar resultados financeiros se tomar as decisões certas. Então, como funciona o trading aqui na Overdome? Atualmente, estamos executando as APIs da Binance, Gate, Huobi e negociando com cerca de 50 pares de tokens diferentes. O algoritmo de compra usa os dados da CoinMarketCap e o nosso bot de negociação usa esses dados para executar as negociações. As negociações de compra são acionadas quando o bot encontra uma oportunidade e acredita que pode obter lucro. Então, primeiro compramos os tokens e guardamos, portanto o lucro é zero, nós os mantemos até que o lucro seja obtido, uma vez que alcançamos uma determinada porcentagem de lucro, em seguida vendemos os tokens com lucro e capturamos o resultado em USDT. Pessoal, só aqui um parênteses, tudo isto é feito automático, vocês não precisam de fazer nada. Então, é importante, o trading aqui funciona 7 dias por semana, mas a redistribuição para os clientes é feita apenas 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira. Então, fica aqui 2 dias para benefício da empresa, ok? Então, como é que funciona o nosso trading? Como eu acabei de explicar, eles compram, por exemplo, Bitcoin a 40 mil e vendem a 41 mil. Vão ter ali um lucro de 2 mil dólares. Então, como funciona o trading de arbitragem? Então, nós compramos, por exemplo, Ethereum na Binance e vamos vender, por exemplo, na Gate a um preço superior. Daí, aquela diferença de preço vai nos dar, então, o rendimento. Então, uma das metas diárias é 1% ao dia, ok? Que vai dar aí uma média de 30% ao mês. Meus amigos, aqui também temos a ligação ao software de negociação de criptomoedas através da API, na sua conta Binance, Bybit, Cocoin ou XT. O depósito de mino para aceder a este software, numa das bolsas à sua escolha, é de mil dólares. A Bybit é altamente recomendada para garantir a funcionalidade do software. O utilizador estará diretamente ligado ao software quando adquirir uma licença de 10 mil dólares, ok? Claro, isto é uma opção. Não é obrigatório vocês colocar ali aquele valor para trabalhar. Vocês podem começar com menos. Eu já vou explicar. Então, como é que funciona? A Overdome decidi compartilhar parte dos lucros gerados por meio do Cripple Trading, vinculado a licenças de software adquiridas na plataforma por meio de uma redistribuição de participação nos lucros. Então, o usuário aqui, Overdome, compra então uma licença, ok? Vai-lhe gerar lucro e, dessa forma, vocês vão obtendo aqui lucro até triplicar a vossa licença. Digamos, você coloca mil dólares, você vai ter três mil dólares. Porquê que é a Overdome especial? Gerenciamento estratégico de riscos. Overdome emprega estratégias sofisticadas para mitigar as perdas durante as quedas do mercado. É um companheiro de negociação prudente. A acessibilidade. A interface amigável da Overdome foi projetada para usuários de todos os níveis de experiência, oferecendo preferências de risco e objetivos de negociação personalizáveis. Conservação do tempo. Ele libera os usuários de vigilância constante no mercado. A Overdome faz tudo por você, dando-lhe a liberdade de buscar outros interesses. Então, os clientes acessam o serviço adquirindo uma licença de software. Vocês podem começar aqui com 25 dólares, ok? 25, 50, 100. Oh, Duarte, mas eu posso ter uma de 25, depois uma de 50. Posso ter... Vocês podem ter várias licenças. Vocês podem acumular várias licenças. Você começa a ganhar uma renda passiva até ao máximo três vezes o valor da licença que você adquiriu. Ok? Quando bater três vezes, acabou. Mas, claro, vocês podem adquirir, por exemplo, hoje uma licença de 500 dólares. Amanhã podem comprar outra de 100. E podem ter várias licenças a trabalhar para vocês todos os dias, isto é, de segunda a sexta. Oh, Duarte, mas o que é esse aí X4? Quando vocês promovem a Overdome, isto é, recomendado com amigos, familiares, etc. Vocês passam a ganhar, em vez de três vezes, quatro vezes o valor da vossa licença. Então, como é que a plataforma funciona? Então, temos aqui a Trading Wallet, que corresponde ao valor de todas as licenças de software que a empresa coloca para trabalhar, das quais você recebe a redistribuição diária. Temos a carteira de rendimentos, ok? Que corresponde à distribuição, ou digamos, redistribuições da empresa, em relação ao valor do trading da wallet. E paga diariamente e pode ser sacada instantaneamente. Temos a Cash Wallet, que corresponde aos seus ganhos de indicação, 100% dos ganhos de bónus direto e 60% dos ganhos de bónus de carreira, pago e retirado instantaneamente. E temos a Gift Wallet, que representa 40% dos bónus de carreira e pode ser usada posteriormente nos projetos da empresa. Então, meus amigos, os sacos retirados são feitos em criptomoedas, TRC20. As retiradas são processadas somente às terças e aos sábados. As taxas de saco, 5% do valor da retirada, mais a taxa de rede. Você está limitado a um saco semanal, máximo de metade do valor de todas as suas licenças de software, até ao máximo de 50 mil dólares. Vamos dar aqui um exemplo para uma licença de software de 10 mil dólares, com uma redistribuição diária de 1%. No primeiro mês vocês vão ganhar 2.100, no segundo mês 4.200, no terceiro mês 6.300 e quando chegar aí a 12 meses, vocês terão ali 25.200 dólares. Então, você só pode gerar 3 vezes o valor do seu depósito com a redistribuição em cada licença de software. Temos aqui o plano de marketing, 3 maneiras de ganhar mais dinheiro com o Overdome. Temos o direct bonus, você ganha 17% das licenças das suas indicações. Temos o diferencial direct bonus, você ganha 17% de diferencial sobre as licenças de toda a rede. E temos o bônus de carreira. Então, como é que funciona aqui o direct bonus? Dependendo do volume de vendas que você gera, você sobe na hierarquia e desbloqueia novas porcentagens de bônus. O bônus direct é pago instantaneamente na Cash Wallet. Então, o que nós podemos ver aqui é o volume de equipa da vossa rede. Em 1.000 dólares, vocês vão receber 5, 3.700, 10.800 e vai subindo até os 20 milhões, onde vocês começam a ganhar aí 17%. Também temos aqui o direct diferencial bonus, ok? Depois temos aqui o bônus carreira. Temos também prendas para postos a partir de diamante. Então, temos aqui a parceria com a CoinStore, portanto, que é uma exchange mundial de equipa moedas. E a LangePad foi na PingSal. Aqui temos as corretoras que logo logo vai ser também listado o token, BitGet, MSC Global, BitMart e CoinStore. Temos aqui o roadmap. O jogo tem aqui uma explicação. Portanto, eu recomendo vocês ler tudo isto. Vou deixar o PDF aí na descrição. É pronto, pessoal. Se vocês tiverem interesse, o link está na descrição. O grupo do Telegram também está lá para vocês poderem estar por dentro de tudo.